Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e no vídeo de hoje nós vamos falar de Piton, que virou agora reserva de luxo no Corinthians. Ainda sobre o Timão, nós vamos falar sobre o Silvinho, hein? Ele não testa o time titular mais uma vez que vai a campo diante do Ceará nesta quinta-feira. Vamos falar também de Ricardo Oliveira voltando ao ex-clube na temporada 2022 e tem uma dívida do Santos em relação a Bruno Henrique. Ele brilha no Flamengo e o Santos ainda deve dinheiro relacionado ao jogador. Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo ele tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista e os números comprovam. Acesse também o canal do YouTube do nosso querido Diário do Litoral. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo delivery. reidocafé.com.br Vamos começar falando do Santos, porque acredite, o Santos deve uma grana ainda referente à compra do atacante Bruno Henrique. Isso mesmo. O Bruno Henrique já brilha no Flamengo há muito tempo. Já foi campeão brasileiro por lá, já foi campeão da Libertadores e o Santos ainda tem dívida relacionada ao jogador. Essa dívida que o Santos possui, e não é pouca coisa não, hein? 350 mil euros, mais de 2 milhões de reais, referentes à última parcela da compra do Santos quando trouxe o jogador da Alemanha, do Wolfsburg. O Santos deve sim o clube alemão, pode sofrer aí alguns prejuízos. A gente sabe que o Santos já ficou sem contratar nos últimos anos por causa dessas dívidas e o Santos agora tenta entrar em um acordo com o clube alemão para parcelar essa dívida em algumas boas parcelas aí. Então nós vamos aguardar para saber se o Santos vai, enfim, quitar essa dívida ou não para não se complicar ainda mais na próxima temporada e não poder, inclusive, contratar jogadores como já aconteceu aí recentemente. Então é uma grana alta, em 350 mil euros o Santos deve aí para o Wolfsburg em relação ao Bruno Henrique. É bom lembrar que a ideia do Santos é parcelar em seis vezes, são seis parcelas mensais de 50 mil, daria aí 313 mil reais por mês em seis parcelas que o Santos tenta com o Wolfsburg. Só os números, só para você lembrar, o Santos comprou em janeiro de 2017 o Bruno Henrique por 4 milhões de euros, pouco mais aí de 13 milhões de reais na cotação da época. Foram duas temporadas pelo Santos, ele até se destacou em algumas, em alguns jogos e a primeira temporada principalmente e foi vendido em janeiro de 2019 para o Flamengo por 23 milhões de reais. e agora tem essa dívida aí ainda com o clube alemão. Vamos aguardar, são coisas do Santos. Comente aqui embaixo o que você acha dessa dívida do Santos ainda relacionada ao Bruno Henrique. Já que o assunto foi Santos, vamos falar do Ricardo Oliveira. Ele está voltando, mas não é para o Santos. O Ricardo Oliveira deve fazer a sua última temporada na carreira. O atacante centroavante de 41 anos, ele que é um dos ídolos, é considerado pela torcida um dos ídolos do Santos, ele deve voltar para um ex-clube, sabe qual? A Portuguesa de Desportos. Clube que o revelou para o futebol, onde ele fez uma excelente temporada, vários clubes tentaram contratar o Ricardo Oliveira na época. E você lembra, ele saiu pela porta dos fundos, foi jogar no Santos, disputou uma Libertadores pelo Santos e depois viajou o mundo aí. O Ricardo Oliveira teve passagem por diversos clubes, jogou no Mila, jogou no São Paulo, enfim. Regressou ao Santos, é ídolo no clube, repito. Existia aí até ainda um lobby para que ele voltasse a defender a camisa Santista, mas não dá mais. Os dirigentes acreditam que não dá mais para o Ricardo Oliveira. O Santos já fez uma aposta com um veterano, que foi o Diego Tardelli. E o Ricardo Oliveira, que já havia manifestado interesse de encerrar sua carreira na Lusa, na Portuguesa de Desportos, vai disputar, deve disputar a Série A2 do Campeonato Paulista e a Série D do Campeonato Brasileiro pela Portuguesa na próxima temporada. Deve ser o último ano da carreira de Ricardo Oliveira. Você acha que o Ricardo Oliveira ainda vai meter uns golzinhos na Portuguesa de Desportos? Você, torcedor Santista, você gostaria dele ainda no Santos? Você acha que o Ricardo Oliveira ainda renderia? Ou você, de qualquer clube que nos assiste nesse momento, torcedor de qualquer time, acha que daria ainda com 41 anos o Ricardo Oliveira certo no seu time? Deve jogar na Portuguesa em 2022. Falando de Corinthians agora, o lateral esquerdo Lucas Piton renovou seu contrato. O contrato dele terminaria no fim da temporada 2022 e agora foi renovado até o fim da temporada 2024. Interessante é que o jogador ficou bem mais caro, tanto para quem vai contratá-lo como também para o Corinthians, já que eu recebi a informação que ele ganhou aí um belo de um aumento salarial. Então vira uma espécie de reserva de luxo. O Lucas Piton agora, que tem uma multa recesória, a multa recesória dele estava avaliada em 35 milhões de euros, foi para 50 milhões de euros, isso aí na cotação vai dar uns 315 milhões de reais. Nessa questão de multa recesória para o exterior, para mim não muda nada, de 35 milhões de euros para 50 milhões de euros. Por quê? Nenhum clube vai pagar 35 milhões de euros num lateral esquerdo. Então se chegar uma proposta, não sei, de 10, de 15, o Corinthians pode até negociar o Lucas Piton, que hoje é um reserva. O Corinthians quer ganhar dinheiro com o Lucas Piton, mas quer ganhar dessa forma, com ele na reserva. É isso que eu não concordo. Eu acho que deveria ser titular. O Corinthians já erra dando aumento e renovação de contrato para o Fábio Santos, com 36 anos, até o fim da próxima temporada. E agora o Lucas Piton também não é barato, vai ficar amargando a reserva, porque o Piton só vai rejogar mesmo lá para 2023 se o Fábio Santos não renovar de novo, porque vocês sabem como que é a panela em relação aos líderes do Enem, que é jogadores que tiveram conquistas recentes no clube. Então hoje o Corinthians tem um reserva de luxo. Lucas Piton, salário já um pouquinho alto agora, não dá mais para ser aquele reserva que não é utilizado, vai ter que jogar mais e tem uma multa recesória maior. Eu já falei para vocês, para mim Lucas Piton teria que ser titular absoluto do Corinthians, o Corinthians venderia ele por um valor muito maior do que pensa em vender com ele na reserva. Mas enfim, vamos aguardar para a gente saber os próximos passos de Silvinho no Corinthians, se enfim ele vai dar uma chance para o garoto. Pelo menos coloca no segundo tempo, senhor Silvio. Então, Lucas Piton, reserva de luxo, comenta aqui embaixo e nós vamos seguir falando do Corinthians aqui nesse vídeo. Encerrando o vídeo para falar de senhor Silvio. Isso mesmo, Silvinho. Acredite, ele nunca testa os 11 titulares que vão a campo. Ah, mas quase ninguém faz isso hoje. Ele faz treinos de bola parada. Por exemplo, contra o Ceará, nesta quinta-feira, ele não treinou os 11 titulares. Tudo indica que vai ser o mesmo time que iniciou a partida contra o Santos. Até porque não há esse tipo de treinamento. Só que a reclamação que ocorre, é que o Silvinho mistura 18 jogadores para fazer qualquer atividade. Então, se ele vai fazer uma atividade tática, de bola parada, posicionamento, jogadas ensaiadas, ele mistura, reserva com o titular. Então, você acaba não gerando entrosamento. Eu sei que não existe mais o coletivo, é a moda antiga, a Tele Santana. Eu trabalhei, por exemplo, muitas vezes como setorista com o Wanderlei Luxemburgo de técnico. E o Luxemburgo não dava aquele coletivo à moda antiga do Tele Santana. Ele deu uma atualizada. Ele colocava os 11 titulares em campo, colocava os 11 reservas. Isso eu vi várias vezes. Inclusive, ele mandava os cinegrafistas, havia um acordo com os cinegrafistas que virassem as câmeras nas jogadas ensaiadas, treinadas durante o tático dele. Então, era treino tático. Só que ele treinava os 11 contra os 11 reservas. E ele ia parando. Ele pegava o jogador pela mão, pelo braço, colocava aqui assim, você fica aqui, você ali, e corrigia os erros, fazia as jogadas, tudo com o time titular. Tá certo? Ah, mas o Luxemburgo ficou para trás. Para trás também ficou quem acha que atacante tem que ficar marcando no lateral até a sua bandeirinha do escanteio. Isso aí também ficou ultrapassado. Porque a gente vê hoje os jogadores, os treinadores estrangeiros ganhando o campeonato, jogando num 4-1-3-2, com os atacantes espetados lá na frente e voltando só ao meio campo para marcar. Se for falar de coisa que está ultrapassada, então, esse tipo de formato hoje para o futebol também está ultrapassado. Você pega um atacante nível Europa, igual o Willian, e põe para marcar o Marlon do América Mineiro até a bandeirinha de escanteio do Corinthians. Para que você contrata um jogador, então, desse nível? Isso, para mim, que é ultrapassado. Agora, você nunca treinar, colocar os 11 juntos para jogar, para mim, isso demora para gerar entrosamento. Está a minha opinião. Mas eu queria ouvir a sua sobre isso. Porque isso tem acontecido. Em todos os jogos, eu tenho passado para você, mais uma vez, quando o Ceará, o Silvinho não testa os 11 jogadores nunca. Você vai fazer bola parada, treino reduzido, treino tático, vai fazer movimentação sempre misturada. Ele pega 18 jogadores, mistura tudo e faz o treino dele. É a famosa salada do Silvinho. Está certo? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos aí com 53 mil inscritos, 53K, rumo a 60K. Conto com a sua inscrição agora. Você chegou a ver aí o Paulinho fechado com Corinthians, em primeira mão aqui no canal. Não se esqueça também de prestigiar lá e dar uma olhada nessa matéria, nesse vídeo que está bem interessante. Dá uma olhada também no clube de membros do canal Café do Setorista. São quatro planos, o link está aqui na descrição. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Esses dois últimos da direita, você participar de um Mesa Redonda comigo, o Café na Mesa. E você, torcedor corintiano, convido você para o Café da Fiel, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians. De segunda a sexta, anota aí, Café da Fiel, bastidores, furos de reportagem, análise. E hoje o Café da Fiel começa às 18 horas, como sempre, e vai ser um Café da Fiel barra pré-jogo, porque nós vamos aí até o início da partida, às 20 horas, contra o Ceará, Corinthians e Ceará, lá no Castelão. Tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo Café. Valeu!